E aí galera tudo beleza com vocês bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal subjpplay e no vídeo de hoje a gente está aí com mais um vídeo de last day on earth eu acho que é assim que pronuncia que é o último dia na terra tá galera essa vai ser a primeira gameplay oficial do jogo aqui no canal tá galera porque vai ter uma série daqui no canal esse é o episódio um tá galera o outro outro vídeo que eu fiz aqui no canal foi é mais um avaliando games aí para vocês conhecerem o jogo tá galera eu tô quase morrendo aqui eu não sei ela é meu sangue mesmo tá quase morrendo eu acabei de voltar galera de um de pegar um loot no avião caído né e o vídeo de hoje eu vou tentar dar uma melhorada na minha base aqui tá galera vamos deixa eu dar uma olhada nos outros loot que eu tenho aqui ó eu peguei até bastante coisa tem até uma arma ali ó muito foda muito legal né eu não fiz aqui tem um negócio de madeira galera eu vou botar aqui é essas madeira aqui para fazer aqui ó se eu precisar dela aí eu eu pego depois espera aí eu vou pensar que é três minutos para fazer uma uma madeira eu acho que é isso bom mas eu tô precisando galera dá uma aumentada na minha base aí né e eu vou ver se eu faço um layout muito legal aqui galera deixa eu só explicar para você está vendo que aqui ainda eu posso colocar é é coisas aqui ainda a parede aqui ainda tá vendo ó ó eu vou tampar isso aqui tudo dentro de uma parede galera nesse quadrado aqui eu vou colocar umas armadilhas depois que tem aí no jogo você com pp fazer depois de um certo level e eu vou deixar isso aqui mais aberto eu deixei isso aqui mais essa parte de mais aberta tá aqui com as armadilhas vou deixar quatro espaço aqui quatro aqui eu acho que depois eu vou começar a fazer aumentar minha casa daqui de novo mas primeiro eu vou construir alguma coisa aqui do lado aqui ó vou deixar isso aqui também é o como continuar construindo alguma coisa aqui né e vamos montar aqui e vamos porque não tem pra lá tô querendo fazer aqui mano e eles quer que eu quer que eu faça alguma coisa aqui então vou fazer aqui né você quer fazer aqui então vou fazer aqui que eu ia fazendo em duplo ó não aí eu não quero não eu quero aqui eu quero aqui eu vou fazer sempre uma casinha assim de é um dois três quatro cinco seis sete oito nove de nove quadrados né nove quadradinhos desse eu vou fazer pra cá no caso nove eu tô pretendendo fazer tipo assim cada lugar desse um lugar de fazer alguma coisa guardar algum suprimento alguma coisa assim né vamos lá eu vou fechar aqui de madeira eu vou fechar essa parte aqui todinha e acabou minha madeira acabou minha madeira aqui eu tô mexendo ainda vamos pegar mais madeira né galera mas mamadeira olha só que viajei eu tenho que guardar algumas coisas que eu tenho aqui na mão aqui eu tenho essas pecinhas aqui vamos guardar depois eu tenho que dar organizada na verdade nesse esse meu loot aqui ó vamos guardar esse aqui também comida a gente vai levar esse baú que já era né na verdade vamos brecigar isso aqui tem espaço vamos guardar semente pedra não água vou levar essa paradinha aqui isso aqui esse cartão esse negócio aqui essa corda depois eu vou organizar direitinho isso aqui né tá muito bagunçado mano eu vou levar isso aqui comigo eu vou levar isso aqui comigo deixa eu ver se meu negócio tá certinho aqui eu vou ir com esse pé de cabra aqui mesmo com a minha arma se precisar é eu tô sem nada aqui porque eu tô sem roupa eu acho que eu tinha umas roupa aqui peraí não é só bota esses negocinho em gorro bota e gorro tá beleza tá bom assim que eu não quero se eu morrer lá não não vou correr esse risco né não deixa eu ver se aqui tem mais alguma roupa alguma coisa assim não tem não beleza vou lá buscar mais recursos galera que é pra gente ver se a gente consegue aumentar nossa casa aí né galera por que eu não saio por lá aí é dano mesmo ó essas trap aqui galera que eu quero colocar no em volta da casa ó vamos aqui nos pinheiros aqui mesmo ó vamos lá bom que é rapidinho vai vamos juntar mais uns recursos aí madeira madeira basicamente eu quero né madeira é bom madeira dá pra fazer muita coisa madeira nos principais recursos aqui do jogo vamos lá vamos lá talvez eu de uma acelerada no no jogo aí tá galera pra não ficar muito mexendo aí tá galera vamos lá então vamos vamos já tem um zumbi aqui que era me querendo me querendo eu tô com pouco sangue mano eu esqueci de comer vamos comer essas latas de paradinha aqui ó jogar essa lata fora já que eu a minha água também tá pouca mas a água posso deixar pra depois vamos sempre pegar esses negócios aqui isso aqui é muito interessante pra gente pegar né eu tenho tem opa lá vem a porcaria do zumbi aqui ó sai fora zumbi maldito vamos bater na árvore vamos pegar aquele loot lá vamos lá ver o que que tem nele vamos devagarzinho aqui pro zumbi não ver a gente pra zumbizeira não ver a gente tem um ali ó doido querendo vamos pegar isso tudo aqui beleza vamos dar a volta que o nosso objetivo aqui é madeira né o lobo aqui desgramado sai lobo sai lobo não não tem não quero isso quero isso o negócio é tem que pegar é árvore galera árvore é bom ai sai zumbi o lobo aqui vem ai o lobo agora sai lobo sai lobo vamos começar a carne desse lobo aqui né mano a gente veio aqui mais pra pegar recuso então pedra madeira e aproveita e ganha um xpezinho também né galera que isso aqui bater na madeira e quebrou minha o meu negócio aqui vamos fazer outra né não preciso de pedra não dá pra fazer outra pedra eu preciso de pedra pedra e pedra agora eu consigo fazer beleza vamos voltar lá atrás pra pegar aquelas primeiro que tá ali não que tem uma também ó vamos acabar aqui e a gente pega esse negócio aqui tá galera vou pegar mais recurso aqui vou dar um corte no vídeo aí tá galera vamos lá vamos lá bom galera eu voltei aqui que eu tava quase morrendo aí bom Com camarada aí Mas eu voltei aqui, vamos lá Acho que eu não sei o tanto que a gente pegou aqui de loot Direito, vamos dar uma olhada aqui Cara, pegamos 18 madeirinhas só Mas vamos voltar aí também Não é, pera aí Deixa eu ver se eu tenho como me curar aqui Eu tenho duas latas de negócio aqui Mas não vai dar pra mim encher nossas latas Cara, eu vou ter que voltar aí Deletar, vamos deletar aqui essas latas Eu deleto, galera, nem sei se essas latas É usada pra alguma coisa Vou voltar aqui mesmo, galera Vamos ver o que vai dar pra gente fazer Com essas 18 madeiras aqui Porque a gente dá pra gente Pelo menos fechar aquela área ali Na verdade Eu tinha até mais madeiras lá, né Acho que eu vou usar elas Depois eu vou dar uma organizada direitinho Nesses baú aqui também Vamos lá Eita Pior que tá longe Eu tô com Esse pé de cabra aqui Vamos fechar aqui então Opa, não Fui no lugar errado Vamos fechar aqui agora Agora vai dar pra fechar, né Aqui eu vou botar uma com a porta Com certeza Vou botar uma portinha aqui Beleza Agora aqui a gente vai montar Mais ou menos parecido com o que eu montei aqui Aqui Eu vou deixar o meio a porta E aqui eu vou deixar fechado aqui também Aqui dá pra me colocar outro baú, né Depois não Aqui só estão dois É porque eu fiz uma divisão aqui É o que eu vou fazer nessa daqui também Vou botar uma outra porta aqui dentro desse E depois eu boto um baú ali Beleza Aqui eu consegui Acho que eu vou aumentar aqui Esse combo daqui Aqui eu tô pretendendo fazer aqui A entrada da parada aqui Deixa eu só confirmar aqui primeiro É, aqui vai ficar Aqui um, dois, dois Aqui vai vir até aqui no caso Acho que eu vou montar aqui um negócio desse Vou me marcar Aonde que vai ficar o final desse negócio Aí aqui tem dois Aí fica mais duas paradinhas aqui E mais duas aqui Qualquer coisinha depois eu Boto a mais Aqui vai ser uma marcação E aqui vai ser outra marcação Eu vou puxar daqui pra baixo Só pra me fazer Tipo a marcação Tipo aquele pedreiro mesmo, né Filé Não, pra cima Beleza Por enquanto aqui já dá pra mim fazer a minha marcação Bom galera Por enquanto eu acho que o vídeo de hoje é esse, tá É Tô melhorando minha base aí Ou meu acampamento Como você quiser chamar aí, né É Eu vou chamar de base acampamento Base ou às vezes Base, às vezes acampamento Sei lá como que eu vou chamar isso É Mas Vamos lá Vamos melhorando aí Essa foi só a primeira gameplay Tá galera Esse jogo é muito foda Muito da hora mesmo Galera Cara Eu tô muito empolgado com esse trem Dá pra me colocar muita coisa aqui E é foda pra caralho Galera Então No próximo vídeo Eu vou fazer aí um vídeo Indo atrás Vamos ver se a gente pega alguém aí desprevenido Pra gente matar Tá galera Até porque Eu tenho uma pistola Mano Olha só Se liga na pistola Ó Na maciota aí E E Pô Filé demais Galera Então É isso galera Esse foi o vídeo De hoje Aqui Um vídeo Desse jogo aí Muito foda Incrível pra caramba Valeu Fica assim Se você gostou do vídeo Deixa um joinha Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Galera Fui